Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje a live vai estar muito especial. Eu vou explicar mais pra vocês sobre os valores, né? O que eu acredito aí. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais a marca de Eli Goulart por trás dos bastidores. Vai ser muito bacana aí essa conversa que a gente vai ter. Muito bem-vinda! Diz aí se você é novata, diz de onde você é, se você é veterana por aqui, se já me acompanha há um tempo. Essa live, assim, eu fiquei pensando, né? Ontem, por que eu nunca fiz essa live, né? Eu sempre gostei muito de saber os valores das marcas, saberem o que tem por trás daquela pessoa que está ali fazendo. Então, o Eli Goulart é uma empresa hoje, né? Não é só eu aqui, mas existe toda uma equipe por trás. Mas hoje eu vou estar explicando pra vocês quais são os meus valores, né? Os meus próprios e também da marca, do meu método. Vocês vão poder perguntar algumas coisas também, caso eu não tenha respondido alguma pergunta. E aqui durante a live vai ser bem bacana, porque eu gosto demais, sabe? De estar alinhado, de estar alinhado às vezes com uma pessoa ali. Por exemplo, ah, eu fiz tal coisa, eu quero adquirir tal método, eu quero fazer tal transformação. Mas eu gosto de saber se eu estou alinhada com aquela pessoa ali, né? Com aquela empresa ali. E não sei por que eu não tinha feito essa live ainda. Já lembra das regras, né? As cinco. Você precisa curtir, precisa compartilhar essa live, pode fazer total diferença na vida de uma pessoa. Principalmente essa live de hoje, sobre valores, né? Sobre o que eu acredito, sobre a marca. Porque às vezes aquela sua colega lá vai poder se identificar. Poxa, nossa, a Jayli está alinhada com o que eu acredito. Nossa, ela está alinhada com o que eu quero alcançar. Então vai ser bem legal isso. Depois você precisa ter um papel e uma caneta já para anotar alguns pontos importantes. Por mais que seja uma live onde eu vou estar explicando mais sobre os valores, eu vou explicar o porquê também. E você vai poder fazer perguntas. Então já pega o papel e a caneta aí para você anotar. Depois disso, você já sabe que precisa se cadastrar para o nosso evento. Lá no evento, que é a série Amor e Respeito, eu vou explicar mais profundamente sobre a minha história. Com o meu marido, sobre como tudo começou, sobre como estava o meu relacionamento naquela época. Então já se cadastra para você entender melhor isso daí. Só que hoje a gente vai falar mais focado aqui nos valores, tá? E lembrando também que um valor muito importante, já para mim, você já conhece, é a questão do respeito aqui dentro da live, tá? Com as colegas e comigo que sou sua mentora aqui. Ok? Se você é novata por aqui, eu sou a Jayli Goulart, viu? E eu ajudo mulheres a se posicionarem aí no seu casamento, sem brigas, né? E passarem a viver um relacionamento de amor e respeito. Então muito bem-vinda por aqui. Bom, eu acredito, vamos começar, né? Sobre os meus valores. Eu acredito muito no casamento. Eu acredito muito nesse tipo de relacionamento. Eu acredito no amor e no respeito também. Então, a partir do momento que eu acredito que as pessoas, elas podem decidir se casar ou não se casar. Mas se elas se casarem, eu acredito muito que é para elas serem felizes dentro desse relacionamento, dentro do casamento. Então eu acredito que elas precisam estar bem, tanto a esposa quanto o marido. Então eu acredito muito também que o casamento, ele foi feito, né? Não como as pessoas pregam por aí, mas eu acredito que ele foi feito para evolução, sabe? Então, hoje, eu entendo o quanto o casamento, ele é um ótimo lugar para o nosso desenvolvimento pessoal, quando a gente entende isso, para a nossa própria evolução. O quanto a gente aprende com o parceiro, né? O quanto ele aprende com a gente. Então, quando você tem esse foco, é fantástico. Então, eu acredito sim no casamento. Eu acredito sim na família. Então esse é um valor muito forte para mim, né? É ter um lugar onde você vai ali se recarregar, onde você pode construir o seu próprio caminho. Eu acredito bastante nisso. Só que eu acredito que isso precisa estar bem. E eu não acredito naquela história do tipo, ah, casamento de fachada, ah, vamos nos casar aqui. Por vários outros motivos que não são do amor, do respeito, da construção, né? Da evolução, de estar bem. Então, esse outro tipo eu não acredito, né? Do tipo, ah, eu vou ficar nesse casamento aguentando todo tipo de coisa, eu não vou fazer nada e é isso que é o casamento. Não, não acredito que é isso. E eu sou muito feliz, né? Fazendo esse trabalho. Porque eu acredito no casamento. Então, as pessoas que decidirem não se casar, acredito que têm o direito disso, claro, né? Mas para quem decide dar esse passo, precisa estar bem. Nessa decisão, assim. Então, ficar anos num relacionamento só porque tal, não. Então, eu acredito no casamento, né? Onde você seja feliz, onde o seu parceiro seja feliz, onde vocês estejam crescendo. E eu não acredito no relacionamento onde você está ali de fachada, onde você está ali para cumprir tabela, onde você está ali, sei lá por que você está ali, entendeu? É um comodismo, assim. Então, esse é um valor muito forte para mim, né? Jayli, né? Da nossa marca. De tudo o que a gente faz por trás. Porque eu estou aqui, né? A Jayli Goulart é a cara da marca. Mas hoje já tem uma equipe, né? Por trás. Então, eu não faço nada sozinha. Só que os valores são os mesmos. Né? Os mesmos. Eu luto todos os dias, de verdade, pela igualdade no casamento. Então, às vezes, você pode pensar diferente. Então, por isso que é legal essa live. Para você entender mesmo a verdade nua e crua, né? Então, eu acredito e luto pela igualdade no casamento. Por quê? Porque eu percebo muito que existe um, sabe? Ou é um na frente, outro atrás. Ou aqui na frente, esse aqui atrás. Sabe? Então, eu não enxergo assim, sabe, gente? Não enxergo assim. Existe muito isso ainda. Existe muito isso dentro dos casamentos. É algo que eu luto demais, assim. Trazer essa igualdade, principalmente, do nosso clã, né? Das mulheres. Para um lado. Eu nem estou falando assim, Nossa, Jayli, você quer que eu me posicione no meu casamento para que agora eu mande tudo? Não, nunca. Não é esse o meu objetivo, sabe, gente? O meu objetivo é que a esposa seja ouvida. Que a mulher seja respeitada, como deve ser. Que ela esteja do lado, como uma parceira. Não atrás ou na frente, como uma general também. Porque daí ela está abafando, anulando o parceiro. Mas, na maioria dos casos, o que acontece é a questão da esposa ficar atrás mesmo. Por causa da sociedade, por causa de muitas crenças aí que vem vindo de muito tempo. Já melhorou demais isso, né? Só que isso é algo tão forte que ainda está arraigado na mente de muitas esposas. Porque elas pensam Que elas tomarem o lugar de mulher, de rainha e que tem autoridade, sim, na sua casa, é um desrespeito. É um desrespeito com o parceiro. Então, eu ainda luto por isso. Diariamente, eu luto para que elas possam entender que, não, ela não está tomando o lugar do marido. Não, ela não está desrespeitando o marido. E sim, está tomando o lugar dela. Que é dela por direito. Porque o casal são as autoridades da casa e da família que vai ser formada ali, digamos. E ela também tem que ter voz. Ela também é conselheira. Ela também ensina. Ela também é ensinada. Mas ela está ali. Ela precisa estar junto da coisa toda. Então, eu luto e bato nessa tecla. Então, é legal que você está me conhecendo mais agora. E esses valores, para você saber. No barco, você está entrando, minha amiga. Se você luta pela igualdade também. Se você acredita nisso, no amor e no respeito, então você está no lugar certo. Mas se fala assim, Ah, não, Jayli, eu não acredito nisso. Eu acredito que é o homem que só, o homem que só tem a voz em casa. É o homem que faz o que quiser. Então, a gente não está no mesmo barco. A gente não está na mesma vibe. Porque eu acredito muito na igualdade. É uma igualdade com respeito. Mas na igualdade. É muito bacana esse tipo de relacionamento. Aí você pode falar, Nossa, você fala como se o relacionamento não fosse assim. Na verdade, a maioria não é. A maioria não é. Do tipo, ainda existe muito essa desigualdade. Existe muito a mulher não saber nada do marido. Existe muito a mulher só ser comunicada. Existe muito ela não ter voz. E eu vou te dizer uma coisa. A gente não tem todas as respostas o tempo inteiro, né? A esposa também erra. É humana assim como o marido. Então, não importa isso. O que importa é o respeito de vir conversar com a esposa e vir sentar ali, pedir a opinião dela. Mesmo que ela não saiba naquele momento. Mas é importante a opinião dela. Importante ela estar na coisa toda. Então, pra mim, isso é um grande valor. Isso é muito importante. Eu luto por isso. E falo pra quem quiser ouvir, mesmo. Tá? Então, eu acredito na igualdade, no casamento, do homem e da mulher. Do casal, né? Na parceria. Não a mulher ficar atrás. E sim do lado. Do lado, minha amiga. Do lado. Nem melhor, nem pior, gente. Do lado. Porque, assim, a minha visão de casamento é que a gente vai unir forças com aquela outra pessoa, né? São dois seres humanos com as suas bagagens, com as suas histórias aí, com as suas... Com tudo. Com as coisas boas e não boas também. Que vão se ajudar ali, né? A construir um novo reino. Por quê? Vai, a partir desse casal, né? Surgir aí uma nova família. Quem sabe esse casal decida só ter os cachorrinhos, o papagaio, enfim. O tipo de família que eles quiserem construir. Mas é os dois, né? Os dois juntos ali. Procurando essa evolução, né? Os dois passando pelas questões, pelas alegrias e felicidades. Igual a gente fala lá naquela hora que a gente vai dizer o sim, né? Que é tão bonito e tal. Mas que depois, na verdade, não passa de um poema bonito lá. Porque muitas pessoas vão se acomodando. E as esposas, principalmente. Né? Então, esse é o meu papel. Dá um sacode aí. Pelo menos em quem tá alinhada comigo, né? E sim, eu sou a favor de uma outra coisa muito importante. Eu sou a favor do ninho. Que negócio é esse de ninho, Jay? Vou explicar. Já percebeu que quando os passarinhos voam da casa lá, dos pais, né? Ali, eles vão seguir a vida deles lá. E aí eles vão, já encontram outro passarinho, já formam um ninho. E pronto. Você não fica vendo aquela renca de outros passarinhos ali no ninho deles. Ficam só o casal mesmo, né? Decidindo as suas coisas. E aí já vem o filhotinho, o ovo vai chocar ali. Enfim. Eu nunca vejo aquela renca de gente se intrometendo. Então, gente, assim, eu tenho um valor muito forte em relação a isso também. Eu acredito que o casal precisa exercitar a sua própria musculatura. E nem sempre eles vão ter as respostas. Nem sempre vai tá fácil. Tem dia que vai tá punk. Mas é isso. Isso faz parte. Faz parte do desenvolvimento desse casal. Agora, todo dia tem gente ali na casa. Todo dia tem gente dando pitaco. Aí a mulher toda hora liga pra mãe pra contar tudo o que acontece. O marido liga pra mãe tudo o que acontece. Às vezes a sogra fica sabendo de coisa antes da esposa. Eu acho isso completamente inadequado. Sou contra isso. Aí eu não concordo. Então a gente desalinhou, minha amiga. A gente desalinhou. Sabe por quê? Porque isso, depois de tanto... De tanta mentoria, de tantas alunas que já passaram. E pela minha própria experiência, eu sei que isso não dá bom lá na frente. Não dá bom. Então eu sou contra isso. Eu sou a favor de você ter um bom relacionamento com as pessoas, com a parentela, né? Depois que você se casa, sua família principal fica sendo o seu marido, seus filhos ali, né? A sua casa, o seu reino. As demais pessoas, por mais que a gente ame demais. Nossos pais, os sogros, os irmãos, né? Mas são pessoas que agora, tipo assim, ficaram num segundo plano de importância. Não que a gente vá abandonar essas pessoas, não é isso. Eu amo demais minha mãe, meu pai, sabe? Trato muito bem meus sogros. Sempre. Mas é o seguinte, dentro do nosso reino, a autoridade está comigo e o meu marido. Então a gente vai ter que se virar, entendeu? A gente vai precisar desenvolver. Na hora, ali, sabe? Vai ter que tomar decisões. Os dois juntos. Agora, quando a gente sempre tem aquele apoiozinho, né? Ah, qualquer coisinha liga para o pai, para a mãe, qualquer coisinha e tal, a gente não desenvolve. Então, assim, isso, na verdade, sempre eu acreditei, né? Mas conforme eu fui ensinando ali alunas, lidando com elas, com as histórias reais, eu vi quanto isso é importante. Quanto isso é importante. Então, tem que desenvolver. Sabe? Então, aquele monte de gente se intrometendo, aquele monte de gente, não dá, gente. Não dá. A não ser que algo, assim, você comunica algo mais grave, algo que aconteceu, algo que você realmente está precisando de uma ajuda ali. Algo, assim, sabe? Que realmente você precisa colocar para fora do reino, sabe? Você precisa envolver ali outras pessoas. Mas, gente, o dia a dia, coisinhas que acontecem com o seu marido, você precisa aprender a resolver. Precisa. E ele também. Certo? Não dá para qualquer coisinha que acontece no interno e bater a fofoca. Não dá para a esposa se posicionar. Tem esposa que se casa, né? E, tipo assim, ela não toma postura do reino dela, do tipo, de governo, né? Também ali. Então, tipo assim, o pessoal vive comendo na casa da sogra o tempo inteiro. Ela não tem um posicionamento de organização do lar dela. Ela não tem um posicionamento, não. Meu amor, hoje nós vamos ficar aqui. Hoje nós vamos ter uma conversa de casal. Hoje nós precisamos resolver tal coisa. Não. Então, é meio que assim, vai começando a dar muita abertura, né? Dá muita abertura. Por quê? Pensa comigo. Eu não sei com vocês, mas os casamentos reais, como que funciona? A gente tem uma correria, né? Do dia a dia. E aí, muitos já têm filhos. E tem isso para resolver e aquilo outro e tal. E o único momento que, às vezes, a gente tem para ter uma conversa com o marido é no horário da refeição ali, né? Às vezes, uma vez por dia. Ou é o café da manhã, ou é o jantar. Mas, às vezes, cada um já até almoça lá no seu serviço. E, às vezes, você pega esse único momento e vai tudo na casa da sogra ou todo mundo o tempo inteiro na sua casa. Você não tem esse momento ali, familiar, nesse momento de casal. Então, vocês estão me entendendo? Então, assim, eu sou muito a favor da harmonização. Tipo assim, da boa harmonia ali, né? Da harmonia entre a parentela, entre a sua família principal. Porém, com respeito. Com respeito. E com limites. Entende? Com foco. Porque, senão... Senão, vai virar uma bagunça. Então, é legal para a gente desenvolver, sabe? Eu já passei muitas situações com o meu marido. Muitas situações difíceis. Mas a gente passou. Mas a gente já amadureceu. Eu e ele, sabe? Tem muitas coisas que ninguém nem está sabendo. Por quê? Porque é o nosso crescimento. Né? É o nosso casamento. É nós dois. Somos a base aqui. Então, não dá para ficar enchendo a cabeça dos outros com isso. Tudo o que acontece. Precisa desenvolver. Outra coisa também. Ficar babando o ovo o tempo inteiro, né? É uma crença, assim, né? Que vem, às vezes, do tipo... E algumas culturas ainda é assim. Que quando a esposa se casa ali, ela precisa ficar o tempo inteiro querendo a aprovação da sogra. Querendo a aprovação do sogro. Querendo assim, ah, ele precisa gostar de mim. Nossa, a minha sogra gosta mais da fulana do que de mim. Gente! Eu sou contra isso. Ninguém é obrigado a gostar de você. As pessoas não gostam. As pessoas têm mais afinidades com umas pessoas do que outras. Para mim, se tiver um relacionamento de respeito, já estou, ó... Show de bola. Show de bola. Agora, ficar me bajulando, eu ficar bajulando, não é preciso. Não precisa. Eu trato bem. Mas esse negócio de ficar babando o ovo e ficar querendo uma aprovação forçada de sogra, de sogro, de não sei quem, de fulana, da vizinha, da sogra. Gente, não mesmo. Então, eu sou contra isso. Porque é um desgaste que você tem, que não é necessário, gente. Você precisa se valorizar, sabe? Se valorizar também. Então, eu tenho aquela máxima. Se você me segue há mais tempo, você já sabe qual que é. Quem não quer ouvir o meu não, não merece o meu sim também. Nossa, como você é dura, eu, hein? Gente, todo relacionamento é assim, para dar certo. Ou você acha que o relacionamento vai dar certo se só você dizer sim, sim. Isso não é relacionamento. Isso é uma pessoa que está te sugando. Você só presta para ela quando você está fazendo as coisas para ela. E não é assim. Não é só no relacionamento de casal, que é uma via que vai e vem. Em qualquer relacionamento. Lá com o seu chefe, você faz, você presta um serviço, ele te paga, né? É uma via que vai e vem. Ah, você precisa ficar até mais tarde? Ele vai falar, vou te pagar hora extra. Entendeu? Ou você pode tirar tal dia de foga. Existe uma negociação. Não é você ser escravo do seu patrão. Você entende? Então, qualquer relacionamento. É que nem filho e pais. Tem filhos que acham que só porque são filhos precisa. Ó, nos pais. Né? E não é assim. Precisa ter respeito. Então, essa máxima para mim é show de bola. Então, às vezes, você acha que você tem um relacionamento com uma pessoa. Você acha que aquela fulana é sua amiga. Você acha que tal. Só que aí você diz um não para ela porque, ah, eu não posso fazer tal coisa para você. Não, eu não quero emprestar isso. Ah, não. Isso eu não concordo. Nossa, se você disse um não. Ah, você já é a mal da história. Você já não é mais Belém, Belém, Belém. Nunca mais fico de bem. Lembra na escolinha, quando a gente fazia essas brincadeiras? Mas esse é um tipo de relacionamento que não serve. Que não evolui. Não é? Então, para mim, é isso. Meu valor é esse. Entende? Então, assim, eu não sou também de ficar toda hora invadindo e futricando na vida dos outros. Ah, fulana, você tem que educar seu filho assim, falando para a cunhada. Nunca fiz isso. Pode perguntar para ela. Nunca. Como ela deve educar os filhos dela. Com qual o nome. Como que ela deve fazer. Nada. Elas, as pessoas da parentela sabem que eu trabalho com relacionamento, com casamento. Mas eu nunca peguei o telefone para dizer, você tem que fazer tal coisa porque eu trabalho com isso. Nunca. Nunca liguei. Sabe por quê? Porque eu não quero que façam isso comigo. Então, esse é um valor, assim, respeitar território, sabe? É muito importante para mim. É um valor muito forte. Da minha marca. Sabe? Então, eu trago isso para tudo. Eu trago isso para a minha vida. Eu trago isso para o meu casamento. Eu trago isso para parentes. Eu trago isso para amizades. Nunca peguei o telefone para ligar para uma amiga minha. Eu tenho amigas de infância. A gente já conversou sobre tudo. Mas eu nunca peguei o telefone para dizer o que ela tem que fazer da vida dela. Oh, você tem que fazer isso. Nunca. A gente se conversa para saber aí como você está. Como você está. Eu quero saber como ela está. E aí, se ela quiser falar alguma coisa, tudo, pedir uma opinião, mas eu não vou lá meter bebê. Então, isso para mim é muito importante. Sabe, gente? Respeitar espaços. Então, eu trago para a minha vida. Trago meu casamento. Trago para tudo que eu faço. E também trago para dentro do método. Então, as alunas. A gente tem uma relação de respeito também. Então, as alunas que entram na jornada, que é o meu programa fechado. A gente faz. A gente doa. Mas também a gente tem... Ela precisa do respeito da parte delas também. Da parte com a equipe e tudo mais. Então, assim. Isso é importante para mim. Porque a nossa relação vai funcionar dessa forma. Muito bem. Então, gente. Os relacionamentos... Eu luto por isso também. Tá? Luto por isso. Porque o que é de seguidora que manda mensagem para mim. Preocupada. Preocupada. Assim, ansiosa. Porque fulana. Porque a cunhada. Porque sei lá quem. Porque a sogra. Porque, gente. Foco no reino. Foco no reino. Que é o seu reino. Que é a sua vida. Que é o que você vai fazer daqui para frente. Foco no lugar certo. Falando em foco. Acredito muito nisso também. Então, é... Eu percebo muito essa falta de foco também. E é um valor muito grande. Porque você não pode estar com foco em dois lugares ao mesmo tempo. Se você está muito preocupado em ficar agradando ciclano. Se você está muito preocupado em tal. Você não está com foco em evoluir seu próprio casamento. Em fazer as coisas ali darem certo. Em ter momentos ali. Passar tempo com seus filhos. Com seu marido. Você não tem. Porque seu foco está em mostrar para não sei quem lá. Que nem gosta de você. Ficar empurrando ela abaixo. Ah, tem que me aprovar. Tem que gostar de mim. Tem que tal. Então, se o seu foco não está aqui no casamento. Na sua vida. Vai estar lá fora. E se está lá fora, não está aqui. Está aqui, não está lá. Está lá, não está aqui. Entendeu? E aí fica desequilibrado. Fica bagunçado. Já pensou lá a história dos passarinhos? Aí fica ali o pombinho, a pombinha. Qualquer passarinho que você quiser colocar aí. Então, eles têm sempre as mesmas regras. Já pensou? Se a passarinha ali deixa de cuidar do ovo ali. Do canto dela. E começar a se aluar lá para a parentela. Ficar lá o tempo inteiro. Já pensou no ovo abandonado ali? Não ia dar certo, né, gente? Não ia dar certo. O foco dela está ali, né? Está ali. Eu já vou falar sobre sexo. Sim, eu sou uma pessoa mais discreta. Tem a ver com a minha personalidade. Mas eu prefiro, eu escolhi, né, viver um relacionamento de verdade. Um relacionamento real, né? Interno, principalmente. Algo que eu me sinta feliz, de verdade. Não aquela história do tipo... Ah, todo mundo pensa que eu tenho um relacionamento incrível, só que na verdade eu sou infeliz dentro do meu casamento. Então, isso para mim não rola. Eu já tive essa experiência, né? Para quem me segue há mais tempo, quase o meu casamento não deu certo, porque eu fazia esses valores. Eu tinha valores invertidos, né? Na verdade. Então, é... Ah, e tal, mas a gente precisa ficar junto. O que vão falar de mim, né? Mas eu não estava feliz no interno. Na realidade do meu casamento, eu não estava feliz. Então, eu inverti, né? Agora eu tenho o valor correto. Porque eu acredito que é o correto. Tipo, eu faço... Eu vivo bem no interno, sabe? Na realidade do meu casamento. E o que as pessoas pensam de fora do tipo... Então, eu não fico me preocupando tanto com isso. Mas sim, eu estou mais de olho preocupada em como o meu relacionamento vai estar bem sempre. Porque eu quero estar bem. Eu não quero estar, tipo, péssima no meu casamento. Cheio de magos. Cheio de brigas. E numa pose. Para que não sei quem lá ache que eu estou bem. Entendeu? Pouco me importa. Então, eu inverti isso e fui atrás de realmente ser feliz. De realmente viver o relacionamento. De verdade, né, gente? E não ficar na fake news. Por quê? Porque se você está numa pose fake news, você não vai estar com o foco em fazer algo ali. Você vai se acomodar nisso. Você vai se acomodar em receber migalhas ali dentro. Tipo, ah, mas todo mundo pensa que eu sou tal. Que meu casamento é maravilhoso. Só que você sabe ali dentro da realidade como que é. E aí, a preocupação deve ser nisso daí. De você acordar diariamente e pensar o que eu posso fazer. Como é que vai ser? Vou me dar uma meta aqui, né, para fazer um teste aqui. Ou para evoluir, para fazer algo. Para viver essas coisas que eu quero viver de verdade. Independente da porteira para lá. Mas da porteira para cá. Como que está, né? Porque senão a gente se acomoda, sabe? Se acomoda. Então, eu gosto de viver intensamente. Intensamente. E há um tempo atrás, quando eu me casei, né? Eu tinha um pensamento. Que eu queria viver aquelas coisas gostosas, né? Eu pensei, bom, agora eu casei, agora é show de bola. Agora vai, agora vai. Que é o quê? É você ter boas conversas, boas risadas. Coisas simples, gente. Eu não queria nada mirabolante. Sabe? Dançar na cozinha. Ouvir uma boa música com o marido. Sabe aquelas pegadinhas gostosas nos corredores dos cômodos da casa. Aquelas coisas que a gente vê nos filmes, né? Ou aquela coisa mais caliente, um sexo poderoso ali. Né? Transar. Transar bastante. Porque a gente está casada, não é? Então, eu queria essas coisas. Eu queria viver isso. Que o casamento proporciona. E aí, depois que eu casei, tipo, um monte de gente falando. Ah, mas isso não existe. Esse negócio não é assim. Depois esfria. Não se casa não, pessoal. Então, eu comecei a acreditar nessas baboseiras. E comecei a me acomodar. E achar que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Né? Só que deu bom, minha gente. Não. Deu bom. E aí, eu pensei. Poxa, mas o que está acontecendo, né? Aí, eu comecei a fazer o que muitas pessoas diziam que eu tinha que fazer. É. Ah, não. Você quer viver isso? Então, você tem que esperar do seu marido. Né? Você quer o romantismo a um dia? Quando ele vim com flores? Quando ele vim com tal coisa? Aí, você vive isso. Nossa, eu estava virando uma tapadinha. Estava virando uma anulada. Mas por que? Que é só quando o meu marido vim, o dia que ele achar que eu mereço flores, o dia que ele achar que eu mereço tal, eu vou viver isso? De jeito nenhum. Então, eu comecei a querer viver intensamente, independente de qualquer lambuzeira que o pessoal fala por aí. Eu ia atrás de viver essas coisas e comecei a me movimentar para isso. Né? Então, eu acredito muito nos momentos, sabe, gente? Porque isso é o que fica na vida da gente. Né? E eu não estou falando de algo mirabolante, algo que você precisa de um grande evento para fazer. Eu estou falando de coisas do seu cotidiano. Coisas ali, você sentou no sofá com o seu marido, sabe? Aquele cheiro no cangote, aquele encostar, aquele abraço, aquela conversinha aqui no pé do ouvido, aquela risada, aquele alto astral, às vezes, do casal, né? Então, assim, esse tipo de coisa. Eu queria viver esse tipo de coisa. Né? Andar de mãos dadas. Dar risada. Né? Transar gostoso, transar gostoso quanto eu quisesse. Não esse negócio de ficar me privando disso. Ai, mas a mulher não pode. Gente. Então, eu tenho um valor muito forte de viver intensamente, de degustar a vida. E eu trouxe isso para dentro do meu casamento. E foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, se você também está em busca disso, a gente está no mesmo barco. Ó, a gente está alinhada, hein? E meus valores com os seus. E eu quis viver isso. Deixa eu ver se você já tem alguma pergunta aqui. Outra coisa também que para mim é muito importante. E que eu criei tudo assim muito embasado nisso também, mas eu acredito nos ciclos da vida das pessoas. Sabe? A gente vive ciclos. Então, eu e você, a gente não é nenhuma novinha mais. E a gente já foi novinha, né? Então, a gente teve a nossa fase de bebê, tivemos a nossa fase de criança, de brincar. Nós tivemos a nossa fase da adolescência, né? Nós tivemos a nossa juventude. Aí, os namoricos. E muitas amizades. Aquelas promessas de nunca parar de falar com as amizades. Só que tudo vai mudando, né, gente? Aí, depois a gente teve um compromisso, um namoro mais sério. Aí, já foi mudando as coisas, né? Já foi acontecendo. E aí, você tomou a decisão de se casar. E aí, você muda ciclo. E o que eu quero dizer com isso? Eu não vejo lógica. Não é saudável, tá? Na minha visão. A gente está falando dos meus valores, tudo bem? De você ficar trazendo ciclos que já foram encerrados. Pra dentro desse ciclo agora. O que que é isso? Quer estar casada com vida de solteira. Quer estar casado com vida de solteiro. E aí, o parceiro ou a parceira tem que engolir isso e aceitar. E pronto, acabou. Gente, se você tomou a decisão de se casar, ninguém é obrigado a nada. Pelo menos aqui no nosso país, você não é obrigado a casar. Você casa quando você quer. Ou não quer. E aí, casa faz esse compromisso, mas quer ficar, né? Aí, a esposa o tempo inteiro é nas saídinhas com as amigas. O tempo inteiro. A família fica largada. O marido o tempo inteiro no happy hour. É, todo dia tem happy hour, minha gente. E a esposa fica lá. Então, assim, eu acredito no equilíbrio, certo? Então, tem problema. Agora, com a pandemia, isso deu uma cessada. Mas, sair mais com pessoas que tenham a mesma visão que vocês, né? Que já sejam casadas, na maior parte das vezes. Porque é estranho. Você ficar toda hora ali, chamando aquela amiga do seu marido, da época da solteirice, sei lá que esse pessoal fez, pra dentro da sua casa o tempo inteiro, é jantar pra lá e pra cá. Tipo assim, ó. Pra quem o cachorro não late, minha gente? É outro valor também. Pra quem que o cachorro não late, não é? O cachorro não vai latir pra quem ele já conhece. O que quer dizer isso, Jay? Nós fechamos muito os olhos pras pessoas muito próximas, né? Mas os casos extra conjugais acontecem com as pessoas mais próximas. Porque a gente não... Ah, não, não acredito. Ah, não, o que que é isso? Deixa lá, né? A fulana ficar de ti, ti, ti. E aí a gente põe uma venda pra isso. Então, eu tenho um valor de vigilância. Eu sou neurótica? De jeito nenhum. Sou leve, leve, leve. Mas eu tô de olho. Tô de olho. Entendeu? Então, assim, ninguém, ninguém tá fora do meu radar. Tô tipo, ah, é porque tal? De jeito nenhum. Então, eu já me fiz um treinamento. Tipo, eu sou super relax. Não sou aquela pessoa, ah, nossa, Jay, ele é ciumento e tal. Não. Eu até falo pro meu marido. Eu falo, eu sou cuidadosa. Por quê? Aí ele já, ele já até repete a frase direitinho, porque ele já sabe, né? Aí ele fala, por quê? Eu me conheço, né? Eu sei onde isso vai dar. Ele fica me repetindo, né? Ele fala direitinho. Por quê? Eu, quando vejo uma pontinha, eu já faço a previsão do futuro, já. Falo, ó, isso daqui, você pode achar que não tem problema. Falo pro meu marido. Falo, mas a pessoa pode entender errado isso daí. Eu já me conheço. Isso não vai dar certo lá na frente, né? Então, ele tem bem claro meus valores também. E aí ele, ah, tal, já cessa. Porque senão, minha gente, isso vai longe. Então, cada ciclo no seu ciclo. Pra mim, isso é muito importante. Porque senão você fica desfocada, sabe? Senão não vive nem bem um trem, nem bem outro trem. Então, eu sou também muito a favor de você viver cada fase de verdade. Por quê? Quando você não vive a fase da criança bem de verdade ali, brincando, tudo, né? Eu brinquei demais. Então, eu vivi bem. Eu acredito que eu vivi bem aquela fase. Aí você traz aquilo, né? Pra cá. Porque você não viveu aquilo lá. E aí acaba tendo atitudes imaturas. A coisa vai se misturando. Entende? Então, eu acredito também na amizade dentro do casamento. A amizade entre o homem e a mulher e o casal, né? Em primeiro lugar. Então, depois que eu me casei, gente, mudou muito, né? As amizades. Tipo, não cabe mais. Não cabe mais nesse ciclo novo que eu decidi. E aí... É um oi só. Entendeu? É um oi só. E não dá pra você ficar com aquelas conversinhas com seus amigos. Tipo, assim, não fica bem mais. É diferente. É diferente. Quer dizer que você precisa ser uma pessoa, meu Deus, uma chucrona da vida? Não. Quer dizer que você precisa deixar claro que tem alguns limites agora, né? Que não é do jeito que era antes. Certo? Então, a amizade entre o casal é muito importante. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela conversa que, às vezes, você ia ter com o seu amigo lá antes, tal, você pode ter com o seu marido. Deve, né? Então, hoje, eu... Meu marido é o meu melhor amigo, sim. Então, assim, eu conto praticamente tudo pra ele, né? As minhas alegrias, as frustrações. Então, ele sabe muito sobre mim. Sente que eu sou muito transparente com ele. Eu sempre gosto de saber a opinião dele. Eu sempre gosto de conversar profundamente com ele. Então, eu coloquei ele nesse posto. Né? E ele também. Eu sou a melhor amiga dele. Ué, que história é essa? O tipo, você se casa comigo e, de repente, você tem uma amiguinha lá que você passa mais tempo com ela? E eu? Então, não rola muito pra mim. Sabe? Isso pra mim não... Não rola. Mas são coisas que eu tive que corrigir. São posicionamentos que eu tive que aprender a ter. E é isso que eu faço com as alunas. O tempo inteiro. Desde que elas entram na jornada. O tempo inteiro. Sobre sexo é o seguinte. Eu acredito que o sexo é conexão. É algo muito importante no casamento. Não é a única coisa. Mas é muito importante, sim. Existem outros pilares de um casamento, né? Mas o sexo é um pilar forte. Então, é a cola ali, né? Do casal. É aquele momento de relaxar. É aquele momento de se conectar. É aquele momento de estarem juntos. É algo muito particular. Muito profundo, íntimo. E eu sou contra. Sou totalmente contra. Aquela visão de que... Ah, não. Sexo é feito só para o homem. Né? A mulher está ali apenas para servir o cara. A mulher foi feita para transar também, né? Então, isso é algo que eu luto muito diariamente. Sério. Muito. E não luto só contra, tipo, a crença da sociedade que fica... Mas com as próprias esposas. As próprias esposas. Muitas chegam com esse valor invertido. Né? Do tipo, ah, não. Mas eu tenho que ficar aqui e ele não me procura mais, certo? Mas por que você não está procurando o seu marido? Por que você não vai para cima? Por que você não mostra o seu desejo, o seu prazer? Por que você não deixa claro que é bom ele ficar ligado também? Porque você é fogosa. Você é quente. Você quer transar. Essa palavra transar, sexo, tem que ser mais natural. Porque senão, com o tempo, a mulher vai se fechando, vai se anulando, vai ficando fria. Vai começando a acreditar que não gosta disso. Sabe? Vai ficando uma bola de neve ruim. Né? Ela pensa que ela está ali só numa posição de satisfazer o cara. E lógico que ela vai achar isso chato depois de um tempo. Então, eu acredito no sexo para o casal. No prazer para o casal. Quer dizer isso? A mulher e o homem. Né? Então, sexo, para mim, é algo simples. Leve. Não é aquele evento, aquela coisa de obrigação. Do tipo, meu Deus, não posso falar da palavra sexo aqui em casa. Nossa, se eu falar sexo, meu marido pira. Se eu falar sexo, minha mulher emburra. Tipo, isso para mim não existe. É um valor, assim, que eu tenho forte. Tipo, sexo faz parte do casamento. Sexo faz parte do meu dia a dia. Tipo, normal. Só que não é assim ainda em alguns casamentos. E eu luto por isso, né? Para que a mulher tome esse posto. Que é o posto dela. Né? O posto dela. Para que ela tenha sexo. Ela tenha sexo. Para que ela entenda que, tipo assim, poxa. Super normal eu sentir prazer. Super normal eu ir lá e falar. Tô com tesão, viu? Vou te pegar mais tarde. Super normal isso. Que ela goze. Que ela tenha orgasmo. Que ela seja uma predadora. Que ela deixe afluir. Que ela mostre o desejo dela. Porque eu fico pensando. Se ela não vai fazer isso em casamento, vai fazer aonde? Não foi para isso que a gente casa também? Não foi para isso. Para isso. Tem todas as outras coisas bonitas, românticas, parceria e lá, lá, lá. E tudo mais. Que são muito importantes. E a construção e tudo mais. E transar. A gente está em casa para transar. Porque agora a gente não tem que ficar na seca, né? Na pista, procurando. A gente já tem o camarada ali que é o nosso escolhido. A gente pensa, pronto, agora. Agora a vida boa começa para mim. Agora tem o sexo aqui, ó. À disposição. Agora, me dê bem, hein? A gente vem chegar bem na alegria, esposa. E precisa permanecer isso, né? O marido também chega bem na alegria, camarada, hein? Oxe. Agora me casei, hein? Mulher gostosa que eu arrumei, ó. Agora vai ser alegria para nós. Vai ter as dificuldades. Mas vai ter as alegrias. E isso é o casamento, né? É essa união gostosa. Normal, assim, tipo, tem que ser algo do seu dia a dia, do seu cotidiano. Porque se você ficar pegando isso e transformando, não sei lá, num evento enorme, do tipo, meu Deus do céu. Tipo, ah, eu tenho filhos agora. Agora eu não transo mais. Tipo, os seus filhos são para sempre, eu acredito, né? Tomara que sim. Eles vão depois sair de casa. Mas se você não cuidar dessa parte agora, depois você não... Aí que você não vai transar mesmo. Então, às vezes, a gente vai dando desculpas, né? Não. Vai dando desculpas. Outra coisa que eu sou contra. Já vou dizer de cara logo, que daí vocês não se iludem comigo. Eu não sou a favor desse negócio de sexo grupal, de sexo, sei lá, desses fetiches malucos. Para mim, não tem muito sentido, né? Cada um cuida da sua vida. Mas eu já estou te falando para você não se iludir comigo. Aí você se casa, né? E você pensa, poxa, eu amo essa pessoa. Eu quero passar minha vida com ela. Ela vai ver minha nudez ali o tempo inteiro. Vai me ver quem eu sou. E eu vou me conectar com ela. E, de repente, ah, não. Vamos colocar uma reica de gente aqui para a gente transar. Não vejo lógica nisso. Por quê? Porque a gente não gosta nem que o marido olhe para outra mulher. A gente não quer que o marido fique no contatinho com outra mulher. Tipo, porque a gente quer respeito. Agora, qual o sentido? Qual o sentido? Gente, isso é tão sem sentido, sem noção. Tipo, no meu ponto de vista, claro. Agora, se você gosta do sexo grupal, de ficar vendo o seu marido transando com outra mulher, dele vendo você com outro cara, tipo, com certeza a gente não está alinhada, tá? A gente tem valores diferentes. E aí, eu não sou a pessoa, a mentora certa para você. E tudo certo, tudo bem. Tá? É apenas o meu ponto de vista. Porque é algo muito pessoal, muito íntimo. E eu não quero meu marido ir com outra mulher ali na minha cara. Na minha cara. Vendo isso e achando que isso é... É um tesão. Tipo, para mim, isso não tem nada de tesão. E eu vou te dizer mais. Mulheres... Eu já entrevistei várias. Que já fizeram esse tipo de coisa e se sentiram tristes. Depressivas. Deprimidas. Magoadas. Depois que aconteceu. Elas foram lá e... Uh! Eu sou descolada. Depois caíram. E o relacionamento só foi decaído. Porque fica aquele sentimento de tipo assim... O que eu sou, né? O que eu sou para essa pessoa? Será que eu... Eu sou tão sem importância que essa pessoa precisa... Outras pessoas ficar com outras pessoas na minha cara? Tipo... Alô? Então, assim... Jaylee, eu gosto de fazer isso. Eu sou da galera que faz. Olha... Você faz como você quiser, né? É a sua vida. Seu casamento. Mas eu não concordo. E ponto final. Aí você decide. Né? Você decide. Porque, gente... Isso não dá bom. Imagina... Se a pessoa faz isso na sua cara... Né? Se ainda te convida para assistir... O que que essa pessoa não faz? Pelas suas costas, né? O tipo... Que amor e que respeito é esse? Então, ah... Vai caçar o que fazer, entendeu? A gente tem que se dar o valor também. Entendeu? Então, para mim, não rola. Negócio. Não... Não sou nem um pouco a favor disso. Não tem sentido para mim. É muito surreal. Muito surreal. É muito surreal. É muito surreal porque... Você fala que ama aquela pessoa. Que quer passar a vida com aquela pessoa. Ela é sua parceira. E vocês... Enfim... E, de repente, a pessoa fala... Ah, eu quero transar com a sua amiga na sua cara. Desculpa, mas... São coisas bem opostas. Né? No meu ponto de vista. Então, eu não curto. E também não gosto desse negócio... Tipo, assim... De muita negação para mim, não. Né? Do tipo... Eu me casei com o meu marido... Do tipo... É óbvio que eu quero transar. Se ele está saudável. Não está doente. Nem nada. Eu também. Qual o problema? Tipo, se a gente for olhar... Está descansado. Tem peter. Todo dia a gente está cansado. Todo dia a gente trabalhou. Todo dia acontece um trem ou outro trem. Então, o meu valor de sexo é... O sexo foi feito para quê? Para a conexão. Para me relaxar. Se eu estou cansada, é perfeito. Para mim ter uma ótima noite de sono. Então, eu uso o sexo como uma ferramenta a meu favor e não contra mim. Então, esse negócio de ficar muito... Ai, não vou te dar piroca. Não vou te dar... Nem não rola muito para mim isso. Porque... Não tem lógica, né? Porque se eu assinei falando que eu só quero aquela pessoa que é o meu marido... Eu não vou abrir espaço para nenhuma outra pessoa. Bom, o que a gente espera? A gente espera comida, não é? O que a gente espera? E é lógico que eu acredito que o homem deva pensar muito parecido, né? Porque, bom... Será que ele foi enganado, não é? Tipo assim... Nós mulheres não queremos o nosso camarada com nenhuma outra mulher. Mas também não libera a tangerina gostosa e suculenta para ele, não é? Aí está puxado, minha amiga. Se você está saudável, está bonitinho aí... É um valor que a gente precisa resolver. Tá? Se você quiser, claro. Se você quiser. Outra coisa, assim, para mim que é um valor muito importante. No casamento, né? É essa questão da comunicação. Sabe? Então, por isso que hoje... Eu... Eu ensino... Como que você se comunica com aquela pessoa, né? Baseada aí em como o cérebro recebe, para você ter melhores resultados. Enfim. Mas uma comunicação é muito importante. Tipo, não dá para o meu marido sair, de repente... E tipo, não deixa nenhum recado. Não falou onde está indo. Não sei que horas volta. Tipo, para mim isso não rola. Né? Ou eu, do tipo, ah, estou nem aí. Não dou satisfação nenhuma e tal. Quem é solteiro não tem que dar satisfação para ninguém. Porque a pessoa mora lá no apartamento dela sozinha. Ela não tem que dar satisfação da vida dela para ninguém. Tipo, ela entra e sai na hora que ela quiser. Mas se você decidiu se casar, tipo, você está com uma outra pessoa, entendeu? A outra pessoa não é pateta. E você não é pateta. Então, precisa... De comunicação, né? Do tipo, aconteceu alguma coisa, já comunica. Ah, aconteceu x coisas, o que nós vamos fazer? Já decide. Não fica acumulando isso. Eu gosto de compromisso, gente. Eu gosto de compromisso. A verdade é essa. Tipo, eu não sou muito do time dos ficantes. Tanto faz como tanto fez. Vou entrar nesse casamento para ver o que vai dar. Não. Eu sou do time, do compromisso mesmo. De ser profundo. De ser real. E não é se chove no molha. Então, eu levo esse valor de compromisso para tudo. Até dentro da jornada. Até dentro do curso. O que eu espero? Eu gosto de compromisso das minhas alunas. Né? Eu prezo por alunas que são treináveis. Sabe aquelas pessoas que chegam e falam, me treina. Eu quero aprender. Eu quero melhorar. Eu quero fazer as coisas acontecerem. São pessoas assim. Que elas estão abertas a serem treinadas. Né? A serem treinadas. Elas querem compromisso ali. Ela está com sede de conhecimento. Ela busca uma transformação. E é isso que eu proporcionei. Ela chega já com esse sentimento. Entende? Agora, uma pessoa que ela não é treinável. Ela não quer compromisso. Tudo ela acha defeito. Tudo ela... Ai, mas isso. Ai, mas meu marido. Tipo, ela não está querendo compromisso ainda. Então, eu prezo tanto por isso que eu levo isso pra clima. Inclusive dentro da jornada. Então, eu não tenho tolerância também pra falta de respeito dentro da sala de aula lá. Em lugar nenhum. Mas principalmente lá dentro. Alunas desrespeitosas, com equipe, tudo. Não toleram. E se for preciso, eu peço gentilmente pra ela se retirar. Eu falo, olha. Não estamos alinhadas. Você não está querendo uma transformação. Você não está querendo... Não está aberto ao treinamento. Então, assim, não vai dar certo. A nossa relação aqui. E tudo bem. Mas também não vou permitir desrespeito aqui. E aí já... Entende? Então, isso é... Como eu disse pra vocês. O relacionamento, ele é uma via que vai e vem sempre. Então, quando uma aluna entra, gente. A gente faz de tudo. A nossa equipe está sempre prestativa. Sempre fazendo o melhor. Nós fazemos 100% a nossa parte. 100%. Até mais, às vezes. Mas nós esperamos isso da outra pessoa também. Né? Porque daí ela vai ter os resultados. Outra coisa que pra mim é um valor muito importante. E que eu aprendi depois, né? Mas tive uma dificuldade sobre isso. Eu tenho claro hoje que eu não consigo agradar todo mundo. E eu não quero agradar todo mundo. Porque isso não é possível. Né? Isso não existe. É desgastante. Então, se a pessoa não gosta de você, é tipo... Tudo bem, gente. Não gostou do seu jeito. Por isso que eu acho muito legal essa live de hoje. Pra vocês terem uma clareza a mais. O que eu acredito. O que eu penso. O que eu batalho todos os dias. O que tem a ver o meu método. Como ele foi criado. Em que base o meu método está. Né? E tá nessas bases que eu estou falando pra vocês. Então, assim. Do tipo... Antes eu tinha uma preocupação muito grande, né? Sofria muito com isso. Principalmente na minha adolescência, juventude. Em ficar querendo agradar todo mundo. Nossa, a pessoa tem que gostar de mim. A pessoa tem que gostar do meu trabalho. Eu não me importo hoje. Sabe? Eu acordo todos os dias. Pra encontrar. As pessoas que querem estar alinhadas comigo. Né? Porque daí vai ser uma relação de ganha-ganha. Mas aquelas pessoas que não me valorizam. Que não acreditam no meu trabalho. Que tipo, pensam diferente. Gente, não tem sentido. Eu ficar tentando agradar essas pessoas. Não é? E eu falo mesmo pra você. E tipo, tem muita gente que você perde muito tempo. Ficando, sabe? Querendo agradar, agradar. Você desgasta ali. Mas a pessoa não tá nem aí pra você. E isso é andar pra trás. Né? Andar pra trás, assim. Então, é isso. Né? Sobre essa questão de agradar todo mundo. Eu não acredito que isso é possível. Porque não é. Então, a gente tem que se focar no que a gente quer receber. No que a gente quer é viver. Então, se você tá num casamento. Queira, né? Fazer a sua parte ali. Pra que tudo dê certo. Pra que tudo evolua. Mas não no sentido, assim, de você ficar babando o ovo pra todo mundo. Entendeu? O que eu faço, na verdade, é justamente o oposto. Então, as alunas que entram na jornada, elas aprendem a parar de fazer algumas coisas. E fazerem coisas mais importantes. Que vão dar resultados melhores. Porque, às vezes, elas vêm de uma babação de ovo. Que todo mundo só é ela. O nome dela é só o que é falado na casa. Ninguém se levanta a bunda pra fazer nada. Tudo é ela. Como se ela fosse escrava ali. Entende? Então, assim, ninguém tem... Todos são capazes, né? Na casa. Todos estão morando naquela casa. Então, todos têm que participar. De mamã na cabucã. E aí, ela começa a tomar essa postura. Mas é uma postura com amor e respeito, né? Porque outra coisa também é o seguinte. O meu valor de posicionamento... O que é posicionamento? O posicionamento é você se posicionar em algo, né? Conseguir fazer com que aquela pessoa execute uma ação ali, mas de bom coração. Sem brigas. Porque se você faz um barraco, muita gente entende o que é posicionamento, colocar limites, é você fazer um barraco muito doido. É você enfiar a goela abaixo, tal coisa. É dizer que a pessoa é isso pra ver se ela muda. E não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Então, todo o posicionamento, todas as aulas que eu criei em relação a isso foram embasadas justamente em algo que eu não queria viver. Por exemplo, eu não queria brigar com as pessoas. Eu queria, sim, me posicionar. Porque aquilo não estava me fazendo bem. Eu engoli tudo. Mas eu não queria brigas. Eu queria falar de uma forma que a pessoa, opa, entendesse, mas não ficasse, entendeu? Aquela briga. Então, o posicionamento, ele tem a ver com a postura que você tem, tudo, não só, ah, meu marido está no celular, meu marido fala X coisa pra mim. Isso também você aprende a resolver. É que é colocar os limites da forma correta, com palavras que acionam gatilhos no cérebro do seu parceiro, que faz com que ele pare de fazer aquilo. Enfim, vocês vão aprender mais sobre isso lá no evento. Mas o que eu quero dizer é que o meu, a minha questão de posicionamento, por que eu escolhi trabalhar com isso? Porque isso é muito importante. muito importante. Isso aqui é primordial pra você não ter mágoas no coração, coisas mal resolvidas, um casamento que vai capengando cada dia mais, porque vocês não resolvem as coisas. Outra coisa que é um valor pra mim muito importante, esse negócio de ficar fingindo, sabe? Dentro do casamento. Do tipo assim, Ah, eu vou fingir que não vi tal coisa pra não inflamar a situação. Eu vou fingir que que o meu marido não tal porque eu não quero briga. Eu vou fingir que tal porque tal. Entende? Porque isso é mentira, né? Você instalando a mentira dentro do seu casamento. Você instalando a permissão pra coisas erradas. Pra que essas coisas continuem. Ah, outra coisa também. E todo tipo de fingimento. Todo tipo de fingimento pra mim é mentira. E aí mentira dentro do casamento, ó, desligar. Tá pedindo pra não dar certo. Ah, eu vou contar a mentirinha. Eu vou contar a mentirinha. Eu vou contar a mentirinha. Mentirinha não existe, né? É tudo mentira mesmo. Ah, eu vou fingir orgasmo. Isso também é mentira. Quantas mulheres fingem, né? Ah, eu vou fingir aqui pra ele tal. Pra ele acabar logo. Olha a visão de torcida do sexo, né? Ah, eu vou fingir porque, nossa, porque se eu não mostrar que ele é o garanhão, tipo assim, o seu marido tem que enxergar uma mulher de verdade. Tá? Ele tem que começar a ver que você é real. E que às vezes você goza e às vezes você não goza. Às vezes ele não tá tão bom assim na pegada e ele precisa melhorar algumas coisas. Não dá pra você fingir porque se você finge, você mente. Se você mente, nunca a pessoa vai melhorar. Se você mente sobre fingir, se você finge o orgasmo, como que você vai sentir o orgasmo? Você sabe como que é sentir? Não, porque eu sempre finjo. Nunca sentiu de verdade. Então, assim, e aí ela começa uma transformação ali, né? É um valor bem invertido isso. Eu tipo, ah, eu vou fingir meu marido vai se achar o garanhão, nunca vai se preocupar em fazer com que eu tenha prazer também, com que ele espere meu prazer também. é porque tem marido que vai lá e não entende que a mulher demora mais tempo pra chegar ao orgasmo. Nossa, você tá demorando. Ah, vai caçar o que fazer. Eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, você não sabe como que a mulher funciona, não? Funciona assim, ó. E eu quero chegar ao orgasmo, então, bora. Ou tem um dia que você fala, não, só quero curtir a penetração, hoje eu não quero chegar ao orgasmo. Pronto, pra que mentir? Vocês veem que é umas coisas assim? Eu luto por essas coisas. Outra coisa, da transparência, é o seguinte, tipo, e foi uma coisa que eu tive que corrigir, mas esse negócio da mulher querer passar uma imagem de que ela é um robô, né? De que ela não tem, ela não sente nada do tipo assim, a mulher, o homem trabalha o dia inteiro fora de casa, a esposa trabalha o dia inteiro fora de casa, e aí ela tem que chegar, ela tem que dar conta de tudo, e tem que dar conta dos filhos, dar conta do cachorro, dar conta de tudo, então assim, ela quer passar uma imagem de super heroína, né? Mas ela não consegue. Por quê? Ninguém consegue. E aí ela quer fazer tudo, ela quer não sei o quê, tipo assim, o seu marido é íntimo, minha amiga, tá? Íntimo seu. O que que quer dizer isso? Transparência, do tipo assim, você é humana, você cansa também, você também não tem que fazer tudo ali. Ali existe parceria, foi pra isso que vocês casaram, então você precisa deixar claro, né? A clareza no casamento é muito importante, a clareza. Do tipo assim, aqui nós somos unidos, unidos, bem serenos. Do tipo, tu prepara o jantar, e eu já vou lavando a louça, ou eu lavo a louça e preparo o jantar. Ah, hoje é o dia da tarefinha da, sei lá, da Maria. Então vai lá, você vai lá ajudar a Maria, e eu vou preparar o jantar. Então é parceria, não é tipo, a Maria ali tá fazendo, mamãe, não consegui entender, e você lá nas panelas, e lavando a louça, e tipo, e o seu camarada lá fazendo o quê? Então a transparência é importante. E esse tipo de posicionamento também é importante. É isso que eu prego. Então pra mim o casamento é construído, o tempo respeita o que o tempo constrói. Aquele papo do tipo, ah não, eu faço um negocinho aqui, no casamento, e vai ficar bom pra sempre. Não é não, viu? Então eu já deixo claro pra você, que eu gosto de trabalhar com pessoas, com mulheres, de ter alunas na minha sala de aula, que são treináveis, como eu disse, mas que ela tem essa visão. Ela não precisa saber nada do que eu vou ensinar. Eu estou lá pra ensinar mesmo. Mas ela precisa ter pelo menos essa visão, que ela quer algo fortificado, e algo que vai ser construído, e algo assim, que ela não quer uma diquinha, ela quer um estilo de vida, diferente no casamento dela, sabe? Então eu deixo claro isso pra você, porque eu trabalho com estilo de vida, a gente faz uma transformação pra sempre na sua vida. Não é só o tipo, ah, eu vou fazer aqui esse curso, e depois deixa pra lá, esses princípios deixa pra lá. Não. Pra mim, precisa pegar esses princípios e levar pra sua vida. Então é isso que eu penso sobre relacionamento, e eu sou muito, eu escolhi trabalhar com mulheres, porque eu me identifico mais, eu acredito muito que as mulheres merecem receber todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, sabe? Porque eu sou mulher, gosto de ser mulher, inclusive, e fiz a transformação, sabe? Evolui muitas coisas, aprendi muito, e eu quero passar isso pra frente. esse tipo de posicionamento, e gente, se eu conseguir, tipo, eu era uma pessoa mais séria, que não conseguia falar nada, tinha muito medo de tudo, né? Que não queria magoar as pessoas, mesmo elas me magoando. Então, assim, eu mudei demais a minha visão sobre as coisas. E é isso que eu quero passar pra frente. Eu decidi trabalhar com a mulher no casamento, nesse mercado do casamento, porque eu acredito muito no casamento também, porque é algo muito legal, algo maravilhoso que a gente pode viver, né? E às vezes elas me estão desfrutando, então são dois nichos, né? Mulher e o casamento, porque são, porque se trata de mim mesma, do tipo, de mim, mulher, e do meu casamento, que foi feito uma grande transformação. Certo, gente? Então é isso. Gente, beijo, beijo. Tchau.